Música Durante a anestesia a gente tem que controlar todas as funções vitais desse paciente e a gente usa recursos como aparelhagens e até a nossa própria abordagem clínica e eu vim falar sobre isso para toda a comunidade acadêmica presente no evento Música Essas técnicas que a gente utiliza hoje em dia, elas aumentam a segurança do procedimento aquele velho mito popular de que a anestesia não era segura, que todo mundo tem medo de tomar anestesia essa monitorização veio para trazer a segurança e tornar o procedimento menos letal, menos nocivo ao paciente de tal forma que hoje a gente consegue diminuir muito os índices de mortalidade e morbidade que seriam os principais medos do paciente entrar para uma cirurgia, às vezes ele entra para a cirurgia e não tem medo do corte mas tem medo de tomar anestesia a monitorização permite trazer a segurança do procedimento A palestra está muito boa, está trazendo vários conhecimentos a respeito da atenção que a gente tem que ter perante um paciente anestesiado, todos os parâmetros que a gente tem que estar olhando para não colocar a vida do paciente em risco um conhecimento muito bom para nós da área da saúde e em especial do curso da medicina são temas muito atuais e são temas que a gente vai lidar todos os dias nos hospitais E aí Legenda Adriana Zanotto